Eu pulo, abre os teus olhos para te exaltar O teu nome dói em mim E o teu recito que louvarei Em que alma foi em mim Em que alma foi em mim Os teus olhos O teu recito que louvarei Em que alma foi em mim O teu recito que louvarei E 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 o teu recito que louvarei O teu recito que louvarei E 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 o teu recito que louvarei Amém. 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 E o Senhor te quero vir Espírito, Espírito e Deus te vale E Espírito, Espírito E Deus te abençoe 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 e Deus te abençoe, Espírito e Deus te abençoe Por tudo que estás fazendo E que estás fazendo E que ainda há de fazer Nas nossas vidas Diga, fale comigo Nesta manhã, através Da tua palavra Diga, meu Deus, abençoe O meu mês de fevereiro Abençoe O meu 2021 Em nome do Senhor Jesus de Nazaré E você que crê, diga bem Diga graça, Deus E você que crê, diga bem